Mais um vídeo aí pessoal, canal Bipê do Cariri, estou descendo aqui na P90 Depois do Mari, do Jardim, já chegando aqui para o dia João Aflito Parece que tem um acidente ali na pista, o carro da Sambu está parado lá Tem uns fones Retuívo do estado Mesmo não ter uma lombada aqui, por causa da mola Olha para firmar se tem vítima lá Com o motoqueiro A vítima está lá no chão, está sem socorrida A gente está colocada lá na maca, um motoqueiro Vamos lá para saber o que aconteceu As crianças ali já estão sem socorrida E aí Cato